Era uma vez, em um distante planeta chamado Estrelídia, uma jovem chamada Mariana. Ela não era uma menina comum, pois ela tinha uma ligação especial com o espaço e as estrelas. Sua maior paixão era seu querido unicórnio espacial, um ser mágico e brilhante, que podia voar e viajar pelo universo. Um dia, o unicórnio espacial de Mariana desapareceu misteriosamente. Inconsolável, ela decidiu partir em uma missão para encontrá-lo. Pegando sua nave espacial, Mariana seguiu pistas que a levaram até a Terra. Ao chegar na Terra, Mariana percebeu que seu unicórnio espacial estava preso em um circo, onde era forçado a trabalhar e realizar truques para entreter as pessoas. Indignada, Mariana decidiu resgatá-lo, mas sabia que não poderia fazer isso sozinha. Enquanto explorava a cidade, Mariana conheceu um grupo de pessoas bondosas que compartilhavam seu amor pelos animais e pelo espaço. Eles se sensibilizaram com a história de Mariana e decidiram ajudá-la em sua missão de libertar seu unicórnio espacial. Juntos, Mariana e seus novos amigos planejaram um resgate ousado. Eles criaram um plano para distrair o dono do circo e os espectadores, enquanto Mariana e alguns de seus amigos entravam sorrateiramente na tenda onde o unicórnio espacial estava preso. Na noite do grande espetáculo, o plano entrou em ação. O grupo de amigos de Mariana realizou uma performance surpreendente e emocionante, usando suas habilidades e conhecimento sobre o espaço para encantar e distrair a plateia e o dono do circo. Enquanto isso, Mariana e seus companheiros conseguiram entrar na tenda e libertar o unicórnio espacial. Quando o dono do circo percebeu o que estava acontecendo, era tarde demais. Mariana e seu unicórnio espacial já haviam decolado em sua nave, junto com seus novos amigos. Com o unicórnio espacial a salvo, Mariana e seus amigos embarcaram em novas aventuras pelo universo, sempre defendendo a liberdade e a justiça. Eles se tornaram uma equipe inseparável, explorando mundos desconhecidos e compartilhando histórias incríveis. E assim, a história de Mariana, a menina do espaço, e seu unicórnio espacial, se espalhou pelos cantos mais distantes do universo, inspirando crianças e adultos a acreditar no poder da amizade e da coragem para lutar pelo que é certo.